Então pessoal, bom dia a todos, nesse vídeo de hoje eu vou passar para vocês esse remédio caseiro aqui ó, que vai ajudar a combater mais de três tipos de doença, se a galinha estiver com peito seco, aquele peito de facão, que a galinha fica tão magra que ela chega a causar até a morte, é uma doença terrível, ela estiver com coriza infecciosa e problemas de vermes, esse remédio caseiro aqui ó, vai resolver o problema de vez, eu vou passar para vocês nesse vídeo todo o processo que nós preparamos esse remédio aqui, com três ingredientes naturais, que vai ter aí na casa de vocês, e nós vamos utilizar ele aqui minha gente, em 10 litros de água, em apenas 5 dias, esse remédio aqui minha gente, é muito fácil de fazer, você aí vai pegar 1 litro de água, vai colocar no liquificador, preste atenção, pega a caneta e o papel para anotar os ingredientes, pode observar que minhas galinhas todas tem muita saúde, graças a Deus os remédios caseiros que eu utilizo, vocês aí vão colocar 1 litro de água no liquificador, vão colocar 2 limão, 2 limão, pode ser 1 limão inteiro, pode sim, coloca 1 limão inteiro, que a casca também tem muitos benefícios, você vai colocar aqui dentro dessa mistura, em 1 litro de água, 2 dentes de alho, 2 dentes de alho, e vão colocar também aí para ficar amarelinho assim, o açafrão da terra, conhecido também com uma cunha, o amigo vai colocar 1 colher de chá de açafrão da terra, que vocês aí conhecem, comenta aqui nos comentários, e 1 litro de água, e vão bater no liquificador, e vão utilizar aí minha gente, por 5 dias, depois que você passar no liquificador, você vai coar, e vai colocar na garrafinha de 1 litro, todo dia você vai vir aqui, coloca 100ml em 20 litros de água, é o bastante, utiliza 5 dias, se sua galinha estiver com vermes, ou se não com peito seco, você vai ver o resultado, você vai ver todo o resultado, gostaram do vídeo? Comenta, compartilha e curte, um forte abraço a todos, e fique com Deus!